Olá meus amigos e minhas amigas, convido vocês para assistir mais um vídeo desse canal, caso gostar não esquece de se inscrever, se não for inscrito e deixar o seu like no final, deixe o seu comentário, vamos lá para o vídeo, vamos lá! Olha só gente, em uma galinha 421 gramas, olha só que deu aí, só de banho, fora aqui, saiu aqui para o que ficou na carne, olha só gente, isso aqui, quanta gordura aqui, aqui tem uma bolsa de gordura, chega fez um nó aqui, e aqui perto do papo, agora olha só, eu cortei aqui, olha só aqui, mais de um dedo de gordura aqui, aqui nas costas, mais um dedo de gordura, eu abri aqui, você não vê as tripas das galinhas, isso aqui é o bofe da galinha, mas você não vê, tanta gordura, olha só isso gente, tirei aqui um pouco para fora, está aqui o figo, quase coberto, a moela ninguém vê, aqui olha só, veja bem, tirei para fora, tive que cortar aqui, a moela está coberta, você não vê a moela direito, aqui na galinha, temos aqui como se fosse um nó, um nó aqui, de gordura, vou tirar aqui, isso aqui é gordura mesmo, criou um nó aqui, de gordura, além dessa aqui de dentro, tem esse nó aqui, olha, bem aqui, olha, arranquei aqui a moela, olha, tudo isso está envolvido na moela aqui, e o coração, cadê o coração, olha o coração muito que tinha aqui, olha, essa banha aqui nós vamos derreter, isso aqui após derretida, você pode pôr em um vidrinho, isso aqui serve para dor na garganta, você amor na banha e toma quando tem dor na garganta, isso aqui ajuda muito, minha mãe usava muito isso aqui quando nós é a criança, olha só meus amigos, aqui olha, colocamos a banha aqui para derreter, aqui é a galinha, isso aqui está em outro vídeo, viu, só uma palhinha para vocês, olha só, cuidado para não queimar, tem que estar sempre mexendo, o fogo tem que estar baixinho, então tem que estar sempre mexendo aqui, não pode deixar, é parada, se não queima, o segredo da banha é esse, você não pode deixar no fogo muito alto, ele está aqui na parte de trás, aqui da chapa, e eu tenho que estar mexendo, porque se queimar não presta, você viu como está bem douradinho aqui, olha que bonitinho aqui, isso aqui gente, a banha, minha mãe fazia assim, ela fervia, derretia essa banha aqui, ela colocava num vidrinho, quando tinha alguém das crianças lá em casa, ou então as pessoas adultas mesmo, com dor na garganta, ela pegava uma colher, ela mornava essa banha e dava para nós tomar, na hora de dormir gente, isso aqui gente, era o remédio caseiro, melhor que tinha, minha mãe fazia, que eu me lembro esse aqui, tinha outros, mas a banha para a dona garganta, era excepcional, viu? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram gente, no próximo vídeo, nós vamos preparar essa galinha caipira, então vai ficar show de bola, próximo vídeo vai ter a galinha caipira, nós vamos fazer bem, uns, com bem pouquinho caldo, depois nós vamos fazer um pirão, então aguardo vocês no próximo vídeo, tchau, um abraço, fui!